Música Saudações, bem vindo ao Play XT Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo De Scarf pra você E vamos continuar aqui a nossa aventura No game Eu ainda estou na mesma noite dos vídeos anteriores Tô gravando uma mega Bateria de vídeos aqui, aproveitando que é final de semana Bora lá, vamos continuar Já pegamos um poder De um dos arrombados, agora faltam dois arrombados Caso desse lado de cá Tinha dois, né Pelo menos era pra ter dois Eu acho Ou dois foram pro outro lado Esse aqui eu voltei Ali Ali deve ser o retorno de outro Provável Muito provável Vamos lá, tem que subir por aqui Vai pra lá E não apareceu mais poder, né Eu tava pensando os meus botões aqui Depois do vídeo de ontem E não teve mais poder, né Não teve mais nenhum poderzinho Depois do glider não apareceu mais nada Estranho Estranho Posso descer Posso ir por cima Vou por cima Foi pra cá Foi pra esse lado de cá Será que foram dois desses bichinhos verdes Amarelos Vou dizer qual é a cor deles Ok Ok Reflexo da água na parede das cavelas Maneiro Bem maneiro Bem maneiro Música épica de fundo Tirando essa travada horrorosa Que deu agora Não só deu travada Como os frames foram direto pro inferno Caramba Caramba Outra área gigante Tem um bagulho brilhante ali embaixo Ah, esse aí é o que foram dois Ih 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 Prenderam Prenderam meu bichinho Ah, vocês vão pagar pra caralho Caraca, o jogo tá se esforçando pra ficar acima de 60 quadros Eu e bisonho Porque antes ficava bem acima de 100 Bom Mas é o que, né O jogo Mega mal otimizado é foda Mas com certeza não é aqui Eu acho, né Não sei também Vai que é E eu tô Pelo menos eu não tô conseguindo subir Porque eu sou burro Ó Pedras Aqui dá pra subir, ó Porra, agora eu quero achar esses dois Porra, eu vou Vou comer o coração desses filha da puta Fechado Bom, ali não dá pra ir Ó, aqui tem uma escada Ali não dá pra ir Ele tem que ter o double jump Tá, mas é só pra isso Ou eu vou ter que levar pra algum outro canto Deixa aqui no chão Abriu ali Dá uma olhada ali primeiro Parabéns, filho da puta Por ter escorrigado na porra de uma pedra Tá pulando que nem um Corno Caralho Porra, eu tava pulando bonitinho todo esse tempo Tem esse bagulho aqui de novo Agora não tem o cachecol, né Pra Me sufocar Ele não deixou eu chegar perto Mas o que é que é isso? Ah Cada uma dessas bolinhas são Tão bonequinhos Certo Cara diferenciado aqui É que se vai É que se vai Ah, e o que deveria ser isso? Ah, entendi. Entendi, entendi. Eu vou coisar aqui, né? Tá. Eu vou coisar aqui. Eu vou coisar aqui. Tchau, tchau. Posso puxar de novo se eu quiser? É, ele tira sempre pro mesmo lado. Bom, tirei um. Tem uma alavanca aqui também, né? Por que ela puxa? Puxa. 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 Posso piscinar. água. Aproveitar o embalo da corrida. Pode pegar essa não? Não. Negócio quebrado ali. Brinquedos. Vou puxar isso. Quebrou. Quebrou. Olha o troço rolando. Será que aquilo ali vai parar? Tá afundando a água. Caralho, maneiro. Mais óbvio que isso é dois dis. Deve ter que levar isso aqui pra lá. Não, não. Não, não, não. Não é isso não. Aqui ó. Esse aqui, acho que esse aqui... Ah, acho que esse aqui é diferente. Esse aqui é diferente. Acho que esse aqui, o que eu vou fazer vai ser... Ah, ali tem outro botão ali. Pô, na real tem dois botões. Subi então. Acho que é ali. Deixa eu puxar aqui. Eu vou fechar. Eu acho. Acho que é isso. Tenho certeza. Pô, mas tem dois botões. Você agarra esse vaso aqui? Não. Como é que eu vou apertar os dois botões? Tá, ele faz a mesma coisa. Ali também. Não é isso. Nada aqui. Se tivesse algum vaso, algum canto. Bom, de lá eu não posso tirar. Dali eu também não posso. Vazinhos também não. Bom, deixa eu pisar pra ver o que acontece. Era só isso, né? É, eu cortei a ligação que ele tem com o outro lado. Fechou. Tá, beleza então. Na verdade, é só fechar que ele permanecia fechado. Aí eu tava aí procurando um chifre em cabeça de cavalo. Não era tão mirabolante assim, não. Ah, o madeleiro já tava quebrado. Ah, o madeleiro já tava quebrado. Ele tá branco. Ah lá, o bagulhinho pra dar força pra ele. Alguns. Vários. 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 Aqui meu querido. Aqui filhão. Feliz, está feliz? É só um que está ali em cima, aqui, bom né, isso é uma maravilha isso aí, no caso deve ser a essência da mãe dele né, deve ser a essência da mãe dele porque como tudo aqui é criado a partir da mãe dele, deve ser parada da mãe dele também né. Pronto, ficou vermelhinho, bonitão. E agora, para onde é que a gente vai? Agora a gente tem que voltar né. Será que não? Ah não, ah, agora que eu lembrei, para lá, para lá, para lá. Porra, que falta que faz esse pulo duplo hein. Faz muita falta. Não entendo para que eu subi aquela merda ali né, acho que se eu caísse ali embaixo. Para lá que eu tenho que ir agora. Vamos pegar esses dois filhos da puta e... Bom, só arrancar o poder dele né, duvido porque a gente vai matar eles. Eles aqui. Fugiu, 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 corre, pega, pega. Pega, pega, sai dessa série, dessa cutscene, pega, pega, pega. Pega, pega. Pega esse porra aqui, vai. Tira o poder dele. Seu bando de filho da puta. Porra, me deram uma surra. Caralho, estou entreiço aqui. Me deram uma surra, tiraram meu cachecol. Eles estavam aqui de boa brincando a se foder, pô. Essa não, meu bom. Gerenciado esse lugar aqui. Era o mais né, provavelmente boa parte dele foi por caralho. Olha lá. Isso mesmo, abri o portal ali. Isso mesmo, abri o portal ali. Ah, vou pular. Isso. Caralho. Agora que eu entendi, ele se alimenta dos bichos, cara. Caralho, que loucura. Estou falando, ele se alimenta dos... Ele se alimenta dos carinhas. No caso, antes dos carinhas nascerem. Todas aquelas porras lá eram pedaços, né? Eram... Eu tenho que interagir com ele. Não. Era um... Era um... Tipo assim, como se fossem fetos, né? Daqueles carinhas. Dos carinhas que estão por aí. Caralho, eu não esperava por isso. Eu não esperava por isso. Que loucura. Ah, foda-se. Ninguém mandou roubar as coisas dos outros. Tambada de filho da puta. Chega aí, chega aí. Não consegui interagir com ele. Vou ter que entrar aqui, né? Ele entra estranho nos portais. Que dimensão é essa aqui? Caralho, maneiro. Olha. Bonitão. É como eu já falei de outras vezes, né? Esse jogo aqui é muito bonito. Essa vez, tudo foi diferente. Porque essa vez, eu sabia quem eu era. Não era o que eu era. Não era o que eu era. Era o herói da história dela. Quem eu era. Um treinador. Um homem. Um rebelde. Um dobro ali. Um homem. O aldão. Um braço. After I won, the prize was there, beating life through the eternal darkness. I took it with only one desire in my soul. Freedom. And freedom reigned over my king, the power to breed new worlds. As I made myself wild in the light, one final question burst in sight in the eons ahead. Will the rebels become warriors? Will their children become slaves? Will us become she? I dare to hope not. And if it happens, one thought comforts me. Wherever there is darkness, there's light. Wherever there is boredom, there's fun. Wherever there is slavery, there is freedom. Wherever she is, I will be too. I don't understand. Well, it's in the car that it's over, right? But I had read that... 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 Tanto que os que estavam ali Sem os Os braceletezinhos Eles começaram a criar seus próprios portais E cada um se enfiar no seu mundo ali Eu acho que é isso Pelo menos foi isso que eu entendi Não sei se é realmente isso Depois eu vou procurar pra saber Como é que faz o outro final E E eu devo encaixar nesse vídeo aqui ainda Muito provavelmente Pessoas agradecendo aí Pessoas que fez uma torrada Pra comemorar É um jogo indie Pouca gente participou do desenvolvimento Dá pra ver que tem bastante carinho nele Apesar dele ser meio Mal otimizado Dá pra ver que tem bastante carinho Principalmente nos Nas paisagens Bastante carinho, bastante dedicação O jogo é bonito A música é bonita também O design dos personagens ali Do personagem Do próprio cachecol Ali também era muito bonito É, mas eu realmente não entendi Esse final Então Acho que foi isso mesmo Esses carinhas são nômades São seres que Simplesmente nascem por aí E começam a fazer Merda E no final A gente Matou ela Sendo que ela Entre aspas Estava morta Ou ela estava morta Só que ela Viveu de novo Porque a gente Reconstruiu o portal dela E ela só ficaria viva Dentro do próprio portal É Não sei Não sei dizer Não sei dizer mesmo Acho que agora acabou Os créditos Eu acho que agora acabou Os créditos Eu sou um verdadeiro 2021 Tal E aí Obrigado por jogar Eu que agradeço Um ótimo game E aí Ó, tô no menu Deixa eu apertar continuar Continuo da onde? Ah, eu continuo daqui Antes de entrar no portal dela Será que eu consigo fazer o O final? O outro final? Pô, mas eu tinha lido Que eu tinha que coletar Todos os negócios Ah não Olha só O que é isso? O cara é isso? O cara é isso? O cara é isso? É isso? O cara é isso? No Por isso? Enganado Ah não Ah olha só Agora a verdade foi revelada Ah então não Então o bicho lá Ela era do mal malandro Ela era do mal Então ela era do mal Aí se eu apertar de novo Eu vejo de novo essa cutscene É teve um que eu não encontrei né Foi Essa aqui Essa aqui Talvez tenha um outro final Se eu pegar essa última aqui Se eu pegar essa última Deve ter mais um final É eu devo fazer isso E devo encaixar o outro final aqui Nesse Ainda nesse vídeo Não sei Em algum momento Em algum momento E bom O ponto do vídeo que eu decidi Colocar o final alternativo É esse aqui E o que que eu fiz Bom Primeiramente eu Fui lá no primeiro mundo E coletei a esfera preta que faltava E fui tentar fazer o final de novo do jogo E ele deu no mesmo final Que vocês viram né E o jogo ele é dividido em final bom E final ruim Final bom foi o que a gente viu E o final ruim é o final alternativo O final principal Depende do que você faz ali dentro do jogo E bom Pra conseguir o final bom Que foi o que a gente viu Eu tinha que conseguir Abrir a pirâmide né E pra abrir a pirâmide Eu tenho que coletar Uma certa quantidade ali De esferas Não necessariamente todas E pra pegar o final ruim Eu não tenho que coletar Esferas suficientes Pra abrir a pirâmide né Eu posso tipo Pegar uma Uma esfera preta só Ou nenhuma No meu caso aqui Eu Como eu tive que jogar o jogo Do zero Porque não tem como Voltar coletáveis Eu não peguei esfera nenhuma né Eu fiz um Leve speedrun ali Eu zerei o jogo Em torno de umas Duas horas Duas horas e meia Foi relativamente rápido Pra você considerar E Cheguei No final ruim né No final alternativo Do game E É Faz sentido Ele ser considerado Um final ruim E Foi um pouco difícil Achar algumas coisas Sobre esse jogo Esse jogo ele é um pouco esquecido Não tem tantas coisas Sobre ele aí Na Internet não Foi um pouquinho Complicado Achar algumas informações Sobre ele Mas É isso né Fiquem aí com o final Ruim do game E Com o restante Do vídeo E com as minhas Considerações Finais E Certo Mas E E assim o herói se tornou a sua busca. Os nomados não eram mais. A rebelião estava morta. E eu só fui eu, novamente. Um sonho rosto, para sempre e sempre. O herói não era necessário mais. Ele me voltou. E o herói irá lutar até que tudo começar de novo. E eu preciso mais de suas habilidades poderosas. Mas agora é hora de dormir com um sonho de jovem. Até que eles tentarem de novo e falarem. Mas enfim, deixa eu voltar para o menu principal. Está estranho esse menu principal. Bom, a gente finalizou o Scarf. Bom, eu vou para um próximo game. Eu vou pensar qual vai ser o próximo game. Eu não tenho ideia qual o jogo possa ser. Mas como eu sempre falo, comentem aí qual possa ser um próximo jogo bacana para eu fazer na série do meio dia. Mas e aí? Vocês gostaram do Scarf? O que vocês acharam do game? Eu curti bastante. Como eu falei, muito bonito. A música é bonita. Tirando o problema de desempenho estranho dele. O jogo é legal para caramba. Muito legal mesmo. Muito bacana. Gostei demais. Valeu a pena ter jogado. Valeu a pena ter jogado. Recomendo. Recomendo. Mas bom, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve se você gostou. Compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.